Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como colocar senha no perfil da Netflix pelo celular e PC. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder uma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Talvez você queira fazer um bloqueio dos perfis para individualizar o acesso ou até mesmo para poder inserir um controle dos pais para definir os conteúdos que as crianças vão acessar. E aí fica ineficiente se ela clica na sua conta e acessa o conteúdo lá. Então nós vamos colocar esse bloqueio tanto através do PC como também através do celular. Vou mostrar para você primeiro pelo PC. O primeiro passo é digitar aqui netflix.com. Recomendo fortemente que você sempre digite os endereços dos sites aqui na barra de endereços ao invés de fazer consulta no Google, porque isso aumenta demais o nível de segurança. que você vai ter ao acessar sites. Porque de repente, qualquer pessoa pode criar uma página parecida uma com a outra e você vai acabar entregando a senha para alguém na página que não é oficial. Então dê preferência. Começa a partir de agora a digitar os endereços lá no topo e você não precisa nem digitar HTTPS, nem precisa digitar www. Se você vier só e digitar, por exemplo, netflix.com no topo, ele vai direcionar para o site, tá certo? Ele vai buscar as informações. E aí, se você preferir também, obviamente, você pode fazer a consulta pelo Google, pelo nome Netflix e aí você vai clicar no primeiro resultado da consulta e vai ser direcionado para essa página, ok? Feito isso, você vai aqui do lado direito superior e vai clicar em entrar. Vai ser direcionado para essa tela, onde você digita seu login, sua senha, login, e-mail ou telefone e digita a senha. E aí você marca esse checkbox se você estiver no computador, no celular particular. Se você estiver no computador público, não recomendo que você marque. E se você clicar em fechar aqui o navegador sem deslogar da conta, pode ser que a conta permaneça logada e a pessoa continue utilizando aqui o serviço, tá bom? Numa máquina pública. Então, clicou aqui em entrar, você vai ser direcionado para essa tela aqui, onde você vai precisar de selecionar os perfis. Você vai ver que eu coloquei senha nesses dois perfis aqui, tá? E aí eu tenho outros dois perfis sem senha, tá? E quando eu tento adicionar o perfil, ele pede a senha, tá? Isso aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer. Primeiro passo, então, a senha aqui é bem simples, eu coloquei só para fazer essa aula. O primeiro passo é o seguinte, você precisa se certificar de que você está na conta principal, tá? Quer dizer, não a princípio, né? Você simplesmente vai no avatar aqui e vai clicar aqui em conta, tá certo? Só te informando aqui no topo, esse menuzinho, ele é para você acessar aqui o conteúdo do Netflix. E esse do lado direito superior é o menu de configurações, tá certo? E para você fazer o gerenciamento aqui, ok? Dito isso, vai clicar aqui em conta e vai ser direcionado para essa tela aqui. Nessa tela, que é a tela de conta, mas é como se fosse a tela de configurações, né? Você vai ter acesso a informações como os dados aí, o seu e-mail, o seu telefone que está atrás desse bloco, o cartão que está cadastrado, quando vai ser a próxima cobrança. Você vai poder cancelar a assinatura, alterar e-mail, alterar a senha, alterar o telefone, alterar a forma de pagamento e detalhes da cobrança e também trocar de plano se você quiser, tá certo? Se você clicar aqui nessa barrinha e enrolar ela um pouquinho até o meio, mais ou menos, você vai chegar nessa opção aqui, onde você precisa clicar aqui sobre as contas que você quer colocar a senha, tá? Por exemplo, vou clicar sobre a conta principal e logo em seguida bloqueio de perfil. Está ligado, tá certo? Ele vai pedir a senha da conta e aí você digita essa senha aqui e clica em continuar. Ele vai mostrar a senha que está cadastrada aqui, eu vou desmarcar para você entender, só para nível de conhecimento mesmo, a nível de conhecimento mesmo. Eu desmarquei, você vai clicar aqui em bloqueio de perfil, vai digitar a senha, vai clicar em continuar, aqui você precisa selecionar esse checkbox, digitar uma senha a seu gosto, obviamente não vai digitar a senha assim, estou só te mostrando, né? Digito uma senha que é um pouco mais segura. Você pode individualizar os perfis, colocando as senhas para cada um, tá? E aí eu recomendo você marcar essa opção, porque senão a pessoa vai criar um perfil novo e aí ficou ineficaz isso aqui, né? Esse aqui é solicite o PIN para acessar o perfil de Thiago Tutoriais, coloquei aqui exigir o PIN de Thiago Tutoriais para adicionar novos perfis. Então o primeiro perfil que você criou, e esse aqui é o meu perfil padrão, ele vai ter a senha, é a senha dele, para não deixar criar novos perfis. Clicou em salvar, você vai ser direcionado para essa tela aqui com a informação de que o bloqueio de perfil foi salvo. Aí você vai rolar aqui um pouco mais para baixo e vai adicionar o bloqueio para as outras contas, tá? Essa aqui já está bloqueada e agora eu vou nessa outra aqui, nessa terceira conta, tá? Dou um cliquezinho aqui, vou em bloquear o perfil, aí eu digito a senha novamente, clico aqui em continuar e marco essa caixinha, defino uma senha para a pessoa e clico em salvar novamente. Sempre que eu fizer isso, eu vou voltar para essa tela aqui, aí eu vou precisar de rolar um pouco mais. Vou aproveitar a oportunidade de te mostrar aqui como um bônus uma coisa muito relevante, que é o seguinte, esse é o perfil da criança, tá vendo? Até 10 anos. Você pode vir aqui e trocar essa restrição. Olha aqui para você ver. Vai digitar a senha aqui. Clicar em continuar. E você pode colocar a restrição que você achar que é legal, tá certo? E clicar em salvar. Ok? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Eu vou fazer um teste para te mostrar como é que é usar esse perfil aqui bloqueado, tá certo? Vou clicar aqui em gerenciar perfis agora, ou posso clicar aqui se eu quiser, tá bom? Em gerenciar os perfis, se eu clicar em concluir daqui, você vai verificar que os perfis estão com senha. Exceção desse aqui, que esse perfil, eu vou até excluir ele, foi só um perfil de teste. Então, se você tentar entrar em qualquer conta, ele vai digitar o PIN, vai pedir o PIN. E se você tentar criar uma conta, ele vai pedir o PIN, tá? Ok. Tá aqui feito, vou te mostrar como é que é no celular. Eu já estou logado aqui na conta. No celular, mesma coisa. Eu tenho aqui esse, o menu é tudo no mesmo lado, tá vendo? Ele tem o menu 3 tracinhos, eu estou entrando na página, tá? Se você precisar de configurar, de entrar em configurações, talvez seja melhor na página ao invés do aplicativo, né? Você entra na página, igual eu expliquei, digita o e-mail, digita as informações e vai aqui no menu 3 tracinhos, tá? E clica em conta. É basicamente o mesmo procedimento, tá? Você precisa de rolar. E aqui mais abaixo, você acessa as informações, igual você fez aqui do outro lado, você viu fazer aqui do outro lado, tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo.